Horário eleitoral começa no dia 30 de agosto. Qual candidato terá mais tempo de TV e rádio? Lembro que o tempo é distribuído com base na representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados. Nas eleições municipais, o tempo é dividido na proporção de 60% para cargo de prefeito, 40% para cargo de vereador. Na prática, isso significa que do total de 70 minutos de propaganda eleitoral, 42 minutos são para candidatos ao executivo e 28 minutos para candidatos ao legislativo. Agora vamos para o tempo dos candidatos a prefeito segundo o levantamento feito pela Perspectiva Mercado e Opinião. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Cidade, terá o maior número de inserções. Considerando o tempo dos partidos União Brasil, PP, Republicanos, Podemos, PSB e PRD, Cidade terá 29,8 inserções por dia divididas em três blocos de audiência. Depois vem Marcelo Ramos do PT com 19 inserções, seguido de Capitão Alberto Neto do PL com 16, Davi Almeida do Avante com 14, Amor Mandel do Cidadania com 3. O Ilker Barreto do Mobiliza e Gilberto Vasconcelos do PSTU vão ter 0,5 inserções cada. Nesse caso, os candidatos não terão aparições diárias, pois será necessário juntar o tempo para alcançar comerciais de no mínimo 30 segundos. Tem mais detalhes sobre o assunto em realtime1.com.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti